Música Jão Jão Master Acordo escrevo linhas, punho o pipo lá na lara O seu Young Drag Dealer a tentar viver da arte Acordo escrevo linhas, punho o pipo lá na lara O seu Young Drag Dealer a tentar viver da arte Acordo escrevo linhas, punho o pipo lá na lara O seu Young Drag Dealer a tentar viver da arte Vim chaser, fazendo o meu caminho Jornal da inspiration Poco a pouco eu chego lá, então niga pé, atinge Já pensei em ser piloto, já sonhei em ser jogador Mas a ideia é de ser rapper, essa não me sai da rede Mano, eu quero fazer tour desde o norte até o sul E se Deus quiser escalar outro continente Quem não sonha não alcança e eu toco a mão na massa Por um baixinho como eu, sonho alto pra caraças Tua hora vai chegar, eu tô farto dessa cena É ser elogio não da pinha, é pirata e fim da paz Respeito não paga conta, quero orgulho a minha cota Saio de casa com uma escola, cor vermelha na minha sola Paga a conta dos monigas, ajudar é quem precisa Charado é todo o pipo que me apoia e me liva Eu quero viver disso Preguiça para o lixo Passo todo dia nisso Eu disse, esse é meu ofício Eu quero viver disso Preguiça para o lixo Passo todo dia nisso Eu disse, esse é meu ofício They wanna know what's happening with the rap now All these rappers just sound the same now What's up, fresh cod, cash, como é que? Fighting 24x7 for the rap now We're doing the best on this shit Nigga, stop talking shit You all gotta understand, we did too much for the culture We don't stop, rap tá no DNA Shit, difícil Man, meu vício não é espalha Man, meu vício não é espalha Sempre tô na via, but I'm not a dealer Heads pick as rap beats, já virou a mania Esse é meu vício não é espalha Man, desde o dia em que vi dar a candle Now I'm not a dealer Meu vício Eu quero viver disso Preguiça para o lixo Preguiça para o lixo Passo todo dia nisso Eu disse, esse é meu vício Eu quero viver disso Preguiça para o lixo Passo todo dia nisso Eu disse, esse é meu vício E é a primeira vez que eu joio de frente Mundo tão grande que até vejo de frente Problemas são mais niggas, mas jengaro de frente Mantenho meu nome, mas o swag de frente Eu tô no rap, na dança Foco em tudo que me faz feliz, avança Meta a mão na brasa, pra dar grata Tenho ideias que me fazem acordar de madrugada Basta, manda, gritar com a malta Malta, mata Por quê? Eu sou soldado que mata tropas Corta head e faz trocas com drogas Na batalha não se chora Seja um real soldier Comigo no segundo round Aniquilo, nigga Logo nos primeiros 10 segundos do primeiro round, nigga I kill these niggas when I'm around Tello, nigga, cash is around Me disseram que eu sou bom, bitch E não, não sou mau Quero viver disso Preguiça para o lixo Preguiça para o lixo Passo todo dia nisso Eu disse, esse é meu vício Quero viver disso Preguiça para o lixo Passo todo dia nisso Eu disse, esse é meu vício Eu disse, esse é meu vício Eu disse, esse é meu vício Eu disse, esse é meu vício